1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Para que serve o perfume das flores? Você sabia que o perfume das flores tem uma função? Cada uma tem um cheiro específico para atrair polinizadores. A flor de laranjeira, por exemplo, tem um cheirinho doce para atrair abelhas. Outras podem ter um cheiro ruim para os humanos, como a flor do jambolão, mas ótimo para atrair os morcegos. Esses bichinhos espalham o pólen dela e ajudam a flor a se reproduzir. O perfume é fabricado nos osmóforos, que são glândulas localizadas nas pétalas ou no cálice da flor. Essas glândulas produzem óleos voláteis, que evaporam com facilidade e são as responsáveis pelo cheiro que elas exalam. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Tchau! 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 Tchau!